Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Bortolotti, eu faço parte da equipe de professores do curso Garra Alvo. Eu vim aqui hoje convidá-los a participar do evento Imersão Garra Alvo, que vai acontecer nos dias 14, 15, 16 e 17 de junho, a partir das 20 horas. Nesse evento, a nossa equipe de professores vai trazer para o aluno conteúdos exclusivos, conteúdos de dicas, de estratégias de estudo, atualizações legislativas, atualizações jurisprudenciais, conteúdos realmente muito importantes para a sua aprovação no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, se você está se preparando, se você está buscando o sonho da aprovação, buscando a sua estabilidade, buscando o seu distintivo, essa é uma oportunidade que realmente vai fazer a diferença na sua vida. O link se encontra na descrição do vídeo, o curso é 100% gratuito e 100% online. Participe!